não tem que ser pôr lá uma zebrinha, encostei a aba do boné no negócio da da câmera que apagou, desligou agora vou tirar o resto da cerca para vocês verem nossa, é cansativo, de longe que nós estamos chegamos no final da cerca deu um alô para a cambada do youtube está pronto, é isso aí pessoal, até mais quem não for inscrito no meu canal se inscreva, deixa o joinha e compartilhar o vídeo se puder, valeu? um abraço tchau, obrigado tchau 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 Obrigado.